Ah, meu Deus! Hoje, no Dia dos Pais, vamos conhecer alguns tipos de pai. Tem pai de todo jeito. Tem pai que é exigente. Você trouxe o seu boletim? Sim, pai. Deixa eu olhar. Dez, dez, dez. Nove quanto nove? O que é isso aqui, minha filha? Como você quer passar no curso de enfermagem se você não consegue tirar só dez? Você tem que estudar muito ainda para poder passar. Pega isso aqui. Qual é, pai? Só o Salomão vai ter essa sabedoria. Nem Salomão. Não me responde. Vai para o seu canto. Tem pai que é cego. Alô? Alô? Sim, sou eu mesmo. O quê? A minha filha quebrou o óculos da professora? O quê? Xingou? Chutou a professora? Não, não. A minha filha é uma gira. Tchau. Ah, não se fala mais professora como antigamente, né? Tem pai que é preocupado. Ai, meu Deus. Volta pagar a água, o aluguel, a padaria, o supermercado, ação. Eita, pôr, pôr, pôr. Tem que pagar quem vê o telefone, a luz e a escola. Filha, você viu a conta da escola esse mês? Pois é. E olha, pai, que eu sou a mesma que estuda naquele colégio. Ah, que joia. Fazer o quê, né? Misericórdia, pai. Tem pai que é atleta. Um, dois, três, quatro, seis, seis, quatro, seis, quatro, seis, quatro, seis, seis, quatro, seis, quatro, seis, seis, oito. Filhos, filhos, vamos embora, embora, embora. Vamos correr, vamos descer, bora, bora, bora. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tem pai que é Fogado Ai, ai, vou cansado Estou cansado, filha Vira pra meu chinelinho Chegou Caramba, vou ir Meu Deus Ai, mexeu Em mim, não me entende Seja sempre assim Cada vez que você é mais criada Mais nasce mais um cabelo branco em mim Olha só o cabelo do vovô Não vou se confiar, viu? Eita Pai Oi, filha Me ajuda com o dever? Eu não posso Estou muito cansado aqui, parece com a sua mãe, tá? Por favor, pai, me ajuda com o desejo Filho, eu já falei, eu não vou Estou cansado É, né? Pois quando a minha mãe chegar Eu vou dizer pra ela que eu estou namorando É o que, filha? É o que? Tem pai que é sério Tem pai palhaço Tem pai calmo E pai nervoso Tem pai novo E pai idoso Tem pai avô Que é um pai Mas uma coisa Todos os pais aqui Têm em comum Todo pai é um amigo E quer o melhor Para o seu filho Cada um tem sua maneira De expressar amor Mas hoje são os filhos Que querem se expressar Ser pai é ser criança Aprendendo e vivendo Sempre coisas novas e boas Pois assim é que se impede Ser pai é ser filho Seguindo e trilhando Os rumos traçados pelos pais Pois isso também é o nosso bem Ser pai é ser irmão Sendo um pai dos filhos Mais novos e mais velhos Por que é a bandeira Sem creia Para a eternidade Ser pai é ser amigo Compreendendo e ajudando Os amigos que precisam de um pai Pois é, gente E contribuiu a vontade de não Ser pai é ser avô Observando e encaminhando Os filhos A serem bons pais Pois eles conseguirão A maturidade Ser pai é ser mestre Espalhando a sabedoria E seus conhecimentos Pois assim é que se constrói Um mundo melhor Ser pai é ser pai Orientando e encaminhando Os filhos A seguirem um bom caminho Pois é, gente Onde tem a felicidade Ser pai é ser como Cristo Educando e praticando Seus ensinamentos Pois é, gente Se conquista A bênção de Deus Feliz dia dos pais